O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval É o beco da fome A boca do lixo Nenhum horizonte A beira do abismo Não sei quem eu sou Nem quero saber No fundo do poço Eu vou te dizer O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval O meu bloco é sem ninguém O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu O meu bloco é sem ninguém 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 A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval É um perco da fome A boca do lixo Nenhum horizonte A beira do abismo Não sei quem eu sou Nem quero saber Do fundo do poço Eu vou te dizer O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval O meu bloco é sem ninguém A passista sou eu Rolando no cal Abismo e carnaval 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 Abismo e carnaval